Eu quero ser o mesmo Um só de mim Um nosso Um fim Todo mundo quer um bom motivo Todo mundo quer liberdade Pra correr, fugir Sem saber onde ir E fica perguntando pra si mesmo E aí? Se hoje rola beijo ou algo mais Deticência às vírgulas, pontos finais Se hoje vai dar água A chuva que me alaga Traga a paz Quem sabe vai? Chuva, chove Sobre a minha cabeça Chuva, chove Sobre nós Tem alguém aí? Tem alguém aí? Tem alguém aí? Todo mundo tem boa vontade Todo mundo tem finalidade Se deixar fluir Mas não se sabe onde come quando É fazer um mais simples que não seja Para aumentar a nossa tristeza Suja e dói na água Chuva que me alaga Traga a paz Vai, vai Chuva, chove Sobre a minha cabeça Chuva, chove Sobre nós Chuva, chove Sobre a minha cabeça Chuva, chove Sobre nós Tanto faz Ou me faz Me esquecer Ou me faz Me ver Ou tanto faz Ou tanto faz Chuva, chove Chuva, chove Sobre a minha cabeça Chuva, chove Sobre nós Chuva, chove Oh, não Um, dois, dois, três, três O, dois, três, três Música do Paraná, é o que há Essa chama, esse pior cego tá no CD que vocês ganharam na entrada O que você pensa ainda me interessa Pra que tanta pressa, tanta pressa Se o que eu digo te ofende Somos diferentes Segura aí Em águas juntas no seu rio Nada me serviu A pior mentira foi mentir pro espelho O pior vício foi não ser eu mesmo Mas se você me acha estranho Eu sou de outro rebanho E o pior cego não quer enxergar Pra não morder a isca Nananá, nananá, néo Me cansar Me cansar Carregar você nos ombros Me cansar Me cansar Cancelar meus velhos sonhos Me cansei de querer ser perfeito e mais Me cansei de outros carnavais Ou será que eu só vivi demais? A pior mentira foi mentir pro espelho O pior vício foi não ser eu mesmo Mas se você me acha estranho Sou de outro rebanho E o pior cego não quer enxergar Pra não morder a escada Me cansa Me cansa Carregar você nos ombros Me cansa Me cansa Cancelar meus velhos sonhos Me cansei de querer ser perfeito e mais Me cansei de ventos temporais Ou será que eu só vivi demais? Na guitarra, Osvaldo Pacheco Aí, valeu! Brigadão! Obrigado por terem vindo! Você sabe que a gente tá hoje aqui lançando um novo CD Depois de quatro anos Que legal, tá voltando Aqui não era só justamente lançar aqui A gente lançou o primeiro CD aqui E vamos nessa Vamos apresentar pra vocês hoje as músicas desse disco Músicas antigas da banda também Que vocês conhecem Vamos nessa, é isso aí A próxima chama-se Numeral Esse é pra quem se liga Em numerologia Sacou? Já faz seis minutos Que eu fiz vinte e sete É quatro do mês sete E aí? E aí? Agora eu zero tudo Dez palavras mudas Eu conto todas Pra você E aí? O nosso amor é numeral Diretamente proporcional Nossa vida uma equação Nossas diferenças adição Já sumi três vezes Dois é igual a seis Sete, seis, 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 seis Sete vidas Por nós Dois Agora eu zero tudo Dez palavras mudas Conto todas Pra você E aí? E aí? O nosso amor é numeral Diretamente proporcional Nossa vida uma equação Nossas diferenças adição Adição Contradição Na guitarra à minha direita Bernardo Manda aí, Kuta O nosso amor é numeral Diretamente proporcional Nossa vida é uma equação Nossa diferença adição O nosso amor é numeral É numeral É numeral O nosso amor é numeral É numeral É numeral O nosso amor é numeral É numeral É xixi Eu vou pedir que a chuva caia Em uma praia distante daqui Eu vou queimar minha pele branca Até que fique negra da cor de zumbi Vou me jogar nesse céu cinzento Nesse momento pra mim tanto faz Eu vou fazer soar minha cama Me atirar na lama sem olhar pra trás Quem sabe vai Ouça minha voz no meu palpite Preste atenção Viva no limite Eletrifique Ouça minha voz no meu palpite Mude a direção Viva no limite Eletrifique Eu vou chegar todos esses tolos Que serão loucos ao nosso redor Vou deslizar pelas suas curvas E os seus atalhos com esse anticlope Vou mergulhar numa nova era Quem dera ter tudo que a gente quer Poder brindar com muito champanhe Então me acompanhe se você puder Ouça minha voz no meu palpite Eletrifique Ouça minha voz no meu palpite Mude a direção Viva no limite Eletrifique Viva no limite Eletrifique Viva no limite Eletrifique 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 Olá Viva 他 développement Eletrifique Viva Vila Agora Trabalances Viva A Julgamos sensatos os donos da razão Sentimos medo da solidão, da luz acesa ou da escuridão Sentimos tanto medo Sentimos medo de enlouquecer Na nossa busca pra sofrer viver Sentimos tanto medo Não derramar lágrimas Pra não parecer menos homem Porque mentir é mais fácil Só que vocês não podem Futei só pra conquistar Toda sua confiança Mas somos castelos de areia E fobia Inseguros, estáveis e tão previsíveis E nos julgamos sensatos os donos da razão Sentimos medo da solidão Na luz acesa ou na escuridão Sentimos tanto medo Sentimos medo Sentimos medo de enlouquecer Na nossa busca pra sofrer viver Sentimos tanto medo Sentimos tanto medo Medo Sentimos tanto medo Sentimos tanto medo Sentimos tanto medo E aí, galera Esse é o CD, dois anos de trabalho Tá aqui, apresentando pra vocês hoje Vocês ganharam na entrada Faço bom proveito, espero que gostem A próxima chama-se Contramão Vamos lá Sopro o vento me acordando de repente Balançando o meu varal de sonhos Apontando o sol no meu caminho Despistando o medo que eu não tenho mais Mudei os quadros na sala Meu mundo na contramão Na contramão Eu sei que tenho Outra roda na mão Cartaz na manga Mandigas Outra convenção Vem me dizer Qual é a sua direção Se onde você dança Deixa pegadas no chão Mudei os quadros na sala Meu mundo na contramão Meu mundo na contramão Na contramão Tchau Se inscreva no canal Se inscreva no canal Algumas músicas do primeiro CD Que a chuva é cantar, tá valendo, falou? A chuva me molha No rosto E apesar dela Eu me sinto tão bem A chuva lentamente escreve Palavras na areia A água do dia qualquer Na vida Eu não procuro abrigo Mas nem tanto Nem seis preciso do que procurar então A água que escorre nas faixas Ao meu redor Dá certeza que eu só quero ouvir a galera Vai, vai, vai Quero ficar só Quero ficar só Dá um tempo pra cabeça E até que alguém apareça Não quero ficar chorando A chuva me molha No rosto E apesar dela Eu me sinto tão bem A chuva lentamente escreve Palavras na areia Eu vou do dia qualquer Eu procuro abrigo Mas nem tanto Nem seis preciso do que procurar então A água que escorre nas faixas Ao meu redor Dá certeza que eu só quero ouvir a galera Vem cantar bem, ó Senão a gente não escuta Quero ficar só Ei Quero ficar só Vou dar um tempo pra cabeça E até que alguém apareça Na guitarra rojando Vai que a chuva E daí? Quero ficar só Quero ficar só Dar um tempo pra cabeça E até que alguém apareça Quero ficar só Eu quero ficar só Dar um tempo pra cabeça Quero ficar só Ei, garota Que finge que não me vê Quero beber de seu corpo Quero dançar com você E ter um pouco Mais da sua atenção Um pouco menos de papo Um pouco mais de ação Uma música que fala de amor É bom saber que tudo já passou em você Mas Será que alguém contou Que eu sinto a sua falta Ninguém te disse nada Porque eu só ando Eu só ando Tão sozinho Domingo à noite Eu vi você passar e você Fiz de o que não me viu Já se esqueceu de mim Daquele beijo foi ruim De sentir tão distante Longe do teu corpo Eu perto de ninguém Agora vai Tudo me faz lembrar você Mesmo que eu tente te esquecer O tempo todo eu te espero Vou ser sincero Não quero te perder Tudo me faz lembrar você Vejo seu rosto na TV Sonho em acordar E lembro Como eu te quero É fácil entender É bom saber Que tudo já passou em você Nem tá aí com nada a mais Será que alguém contou Que eu sinto a sua falta Ninguém te disse nada não Eu só ando Eu Tão sozinho Tudo me faz Mesmo que eu tente te esquecer O tempo todo eu te espero Vou ser sincero Não quero te perder Tudo me faz lembrar você Vejo seu rosto na TV Sonho em acordar E lembro Como eu te quero É fácil entender É fácil entender Não, 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 não Não, não Esse vai pra galera Pra quem cantar mais Depois eu vou jogar pra galera Vamos jogar CD aí Pra quem não ganhou na entrada Folhas voaram E a gente nem se fala mais No quarto que um dia foi meu E seu A menos de um segundo A gente era o centro do mundo E sabe lá o que aconteceu E eu As luzes se apagam Nos perdemos no escuro do céu Da areia na praia A você E eu Vivendo em guerras de romance Não nos demos segunda chance Não nos demos segunda chance E sabe lá o que aconteceu E aí, bora! Não vou mudar Vou me mandar Pra mais perto do seu lar Te mandar flores De muitas cores Onde quer que você vá Eu vou estar Estão Não vou estar Estão Folhas voaram E a gente nem se fala mais No quarto que um dia foi meu E seu Há menos de um segundo A gente era o centro do mundo E sabe lá o que aconteceu E daí, vai! Não vou mudar Vou me mandar Pra mais perto do seu lar Te manda flores De muitas cores Onde quer que você vá Eu vou estar Não vou mudar Vou me mandar Pra mais perto do seu lar Te manda flores De muitas cores Onde quer que você vá Eu vou estar E eu vou me mandar Não vou mudar Pra mais perto do seu lar Te manda flores Te manda flores De muitas cores Onde quer que você vá Eu vou estar Eu vou estar Eu vou estar Eu vou estar Tá essa Eu guardo as cenas do seu sorriso E você as armas de que eu preciso E todas as ruas E todas as ruas da minha cidade Caminham Na sua direção Seus olhos são faróis acesos Que apontam Pra mim na multidão O silêncio avisa Quando eu te procuro Meus olhos te enxergam Tão bem no escuro E por um momento Eu te vejo No fundo do espelho Não, 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 não A tua presença me aquece Me serve de chão E eu quero que você Vai Me lembra Me aprenda Ou me esquece Ou me lembrar Que a sua cilada é A minha diversão E todos os lugares Que a cidade tem Me lembram você Isso me faz bem Me abraça Então Aperta a minha mão E vem Parece que eu vejo O seu rosto Em tudo que há Na grama Na chuva No quarto Nas ondas Do mar Te vejo Na manhã De sol Ou no calor Da tarde Te acho De noite Na minha saudade E eu quero que vocês Me entendam Ou me esquece Ou me esquece Ou me lembra Que a sua cilada é A minha diversão E todos os lugares Que a cidade tem Me lembram você Isso me faz bem Me abraça Aperta a minha mão E vem E vem E vem Muita uma hora Nenhum pensamento Te chamo na memória Eu penso em nós O tempo todo Olhando da janela O tempo passa Jesus No seu pra sempre No seu por enquanto No seu silêncio Nos seus quatro cantos Você me encontra Pelos anúncios Colados nos postes Pejados nos muros E todos os faróis Apontam pra nós Apontam E sempre que eu te vejo Meus olhos querem mais Seguindo passo a passo Por onde você vai Eu olho pras paredes E como até tens E o chão desaparece Embaixo dos meus pés Você me encontra No seu canteiro Pelas esquinas Do seu travesseiro No seu pra sempre No seu por enquanto No seu silêncio Nos seus quatro cantos Você me encontra Pelos anúncios Colados nos postes Pejados nos muros E todos os faróis Apontam pra nós Apontam 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 Valeu Coçada Obrigada Obrigado Obrigado Agora A gente não chorava mais O sol me queima, minha pele escorre de suor E o vento leva minha mágoa Bem longe daqui Bem longe daqui O dia de amanhã eu quero poder decidir Seria como um filme, com um final feliz Mas se você pensar melhor e não quiser mais vir O vento leva minha mágoa Bem longe daqui Bem longe daqui O medo se afasta Se eu sei onde eu errei O teu silêncio basta Eu despertei Depois da tempestade o sol volta a brilhar E a nossa música pra sempre vai trocar O tempo cura e quando você menos esperar O vento leva minha mágoa Bem longe daqui Bem longe daqui Bem longe daqui Bem longe daqui Saudades sempre ficar Lembranças meninão Te encontro qualquer dia Um beijo então Hoje vai ser o dia que eu vou fazer Eu não acredito que eu vou fazer Eu não acredito que ninguém Eu não acredito que eu vou fazer Eu não acredito que eu vou fazer Eu não acredito que eu não acredito que eu vou fazer Manda luz aqui, Diniz Manda luz! Manda luz! Manda luz! Manda luz! Manda luz! Eu vou fazer uma canção Como faziam os velhos apaixonados Daquelas dos moldes inacabados Eu vou tocar teu violão Pra poder detilhar sem ter ensaiado Pra você entender o meu lado Abra a janela e faça um sol Pra te ganhar eu faço um zoom Pra você se lembrar de mim A mais bonita flor desse meu jardim Eu vou fazer uma canção Como faziam os velhos apaixonados Daquelas dos moldes inacabados Vou tocar teu violão Pra poder detilhar sem ter ensaiado Pra você entender o meu lado Abra a janela e faça um sol Pra te ganhar eu faço um zoom Pra você se lembrar de mim A mais bonita flor desse meu jardim Nada como um dia só Pra cuidar do jardim E de você e de mim E de mim E de você e de mim A mais bonita flor desse meu jardim A mais bonita flor desse meu jardim E de você e de mim A mais bonita flor desse meu jardim E de você e de mim A mais bonita flor desse meu jardim E de você e de mim Rafael de Jorge Valeu Vou mudar meu nome na identidade Jogar fora as roupas no meu armário Vou tentar lembrar de velhos telefones Vou pôr outros peixes no meu aquário Então vou mudar meu vocabulário Eletar seu nome no meu dicionário Vou tomar meu rumo, ver a vida passar Arrancar uma página no meu diário Vou modificar completamente tudo que for necessário Você vai sentir minha falta no seu aniversário Mudar meus costumes, mudar meus horários Eu vou mudar os dias do meu calendário Vou me iludir e brincar de me vingar Mas no fim das contas, tudo vai passar Não sou inimigo, nem adversário Então não me faça deixar o contrário Vai lá Simone Vou modificar completamente tudo que for necessário Você vai sentir minha falta no seu aniversário Mudar meus costumes, mudar meus horários Eu vou mudar os dias do meu calendário Mudar tempo ao tempo Pra não perder tempo Pra não perder tempo Pra não perder tempo Não perder tempo Muito mais tempo Vou modificar completamente tudo que for necessário Você vai sentir minha falta no seu aniversário Mudar meus costumes, mudar meus horários Eu vou mudar os dias do meu calendário Eu vou mudar os dias do meu calendário Eu vou mudar os dias do meu calendário Vou modificar completamente tudo que for necessário Você vai sentir minha falta no seu aniversário Mudar meus costumes, mudar meus costumes Mudar meus horários Mudar meus costumes, mudar meus horários Eu vou mudar os dias do meu calendário Eu vou mudar os dias do meu calendário Essa tá no novo CD Salê! Eu vou mudar os dias do meu calendário Pode ser que um dia eu fique imundo Pode ser que um dia eu me esqueça de tudo De tudo E quem prevê o dia de amanhã Quem pode ler o futuro O futuro Será que vale a cena? Sair de cena Será que vale a pena? Grilar com coisas pequenas Só por grilar Depois que a tempestade passa Eu abro a minha janela Da sala Da sala E deixo a luz entrar E deixo a luz entrar Pra iluminar A nossa casa E sem você Não vê mais porquê Por acender Fotos de artifício Tiros de vestido Será que isso traz você de volta pra mim? Se trouxer Vou incentivar O chefe Eu só falo o que quero Eu só falo o que quero Mas eu não falo Pra parecer correto Pra parecer mais sincero Eu espero Depois que a madrugada passar Eu abro a minha janela 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 Da sala Da sala Da sala E deixo a luz entrar Pra iluminar A nossa casa E sem você Não vê mais por que Acender Fogos de artifício Tiros de fechinho Será que isso traz você De volta pra mim Se trouxer Vou incendiar O céu Se trouxer Vou incendiar O céu Pode ser que um dia Eu fique mudo Eita aí galera Quero ouvir Vai, vai, vai O dia chega mais Eu quero ver a noite Quanto eu dar certeza O sol me dá escornais A lua na verdade É meia natureza Eu cheiro a noite Quando um cão falece A sua brecha Eu como a noite Como quem não tem a beija Olhando aqui debaixo A cor de uma estrela Nunca é a mesma A luz de velas Infinita Visto com muito mais clareza Isso me inflama Me deixa frente a frente Com o inesperado E de repente tá com vocês Não quero nem saber Vai, 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 vai Eu acho que é isso que ela faz E daí, vai A noite Eu acho que é isso que ela faz O escuro de um segundo Pode fazer muita diferença E pensando outra vez A minha palidez até compensa Eu sei tem horas que parece que eu vou explodir mais A noite eu mudo a parte da irmã na traje A noite, a noite, tudo é possível Eu acho que é isso que ela faz Irresistível A noite, a noite, a noite Tudo é possível Eu acho que é isso que ela faz Irresistível A noite é a noite Ao mesmo tempo Assustadora a noite Vai, 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 vai O dia chega mais Eu quero ver a noite com toda a certeza O sol me traz cor mais A lua na verdade é minha natureza Eu cheiro a noite como um cão falece a sua presa Eu como a noite Quem cantar mais alto vai ganhar Vai, 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 vai A noite Não para de cantar que não vai parar de chegar a CD Vai Mais, mais Valeu galera, obrigado A noite A noite, a noite, a noite A noite, a noite, a noite A noite, a noite, a noite Tudo é possível Tudo é possível Muito obrigado do fundo do coração, de verdade Obrigado por terem vindo Valeu, 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 valeu A noite, a noite, a noite A noite, a noite, a noite A noite, a noite, a noite, a noite To include everyone